Quem amar não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou em mim amar pra sempre E pra sempre ele ia ficar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Quem amar não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou em mim amar pra sempre E pra sempre ele ia estar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado